Ni hao, pessoas que estão aqui só pela treta, tudo bem com vocês? Então, eu vi um monte de gente falando isso aqui, um monte de gente me mandou no Instagram uma treta aí do Calejom com o Dionísio Manuel. Eu não tive tempo de assistir nada, porque aqui são 8 horas da noite de terça-feira. Bora assistir junto. O Calejom tá pedindo pra participar também aqui do debate? Senta aí, cara. Senta aí, eu sento aqui no chão. Manda quem pode, obedece quem sem juízo, eu sento no chão aqui, vamos lá. Ah, é, o Jones tava participando, um pouco de contexto aí, o Jones tava participando lá de uma entrevista, alguma coisa assim, no ICL Notícias, aí o Calejom pediu pra participar lá junto num debate, uma conversa, não sei. Bom dia, bom dia Edu, bom dia Will, bom dia Rob, bom dia Jones, bom dia pra nossa... Bom dia, e se já deixa o like aí no vídeo, o like na live aí, se inscreve no canal, seja membro do canal, vamos lá. ...unidade, prazer estar com vocês. O Jones disse que queria debater comigo, eu achei que era uma oportunidade de participar, e eu vou começar te dizendo o seguinte, Manuel, eu acho importante... Eu vou começar tirando o bode da sala, Edu, que eu acho que isso é importante. Vamos fazer o seguinte, o governo Lula é neoliberal. O Lula, Jones... Me põe na tela com o Jones, por favor. O Lula, ele é filho da Thatcher com o Reagan, tá bom? Ele é o cara mais neoliberal que você poderia imaginar na tua história. Isso posto, retirar esse bode da sala, pra gente poder avançar nesse debate, posto que o governo Lula é neoliberal. Pode parar de argumentar nessa direção que isso está dado. Assim, é neoliberal, né? É neoliberal. Se é parente da Thatcher, se chega no nível da Thatcher, eu não tenho conhecimento pra saber, mas provavelmente não, porque aquela mulher deve estar sentada no colo do capeta uma hora dessa, né? Ela fumando um cigarro colado de carvalho. Mas assim, não entendi o sarcasmo, né? Qual que é a necessidade, né? E suposto, eu quero te fazer um desafio aqui, propositivo no termo de renovar as nossas esquerdas. Vamos fazer o seguinte, Edu. Em 2026, você vai lançar a tua candidatura, Jones. Hã? Se você tiver qualquer coisa na casa dos dois dígitos, eu vou raspar a minha conta, eu vou vender meu carro. Nossa, mano. E eu vou te dar 10 mil reais pra cada ponto que você tiver. Nossa, mano. Se você fizer... Pera um pouquinho, deixa eu só terminar, Edu. O debate foi solicitado. Eu tô me conduzindo da forma. Não, 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 mas calma aí. Mas eu tenho o direito de falar aqui, porque é o seguinte... Não, não, não. Pera aí, pera aí. O debate foi solicitado num debate, né? Pelo assim que eu me lembro, que eu vi alguma coisa rolando, e eles conversaram de fazer alguma coisa numa inteligência limitada. Isso seria um debate. Aí o Jones tá ali dando entrevista, o Jones entra ali... Pra quê, né, cara? Ah, eu vou tirar meu dinheiro aqui e vou te dar... Pô, que é isso, cara? Nossa, mano. Que vergonheira, né, cara? Que vergonheira. Porque... Deixa eu só terminar. Não, não, mas o papo, por enquanto, tá papo de maluco. É? Porque a gente tá tendo um debate aqui de uma coisa, a gente pode até ter esse debate aqui, mas a gente tá tendo um debate sobre o que vai acontecer semana que vem. Aí tu pegou e tu levou... Não, 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 não tem o menor sentido, Calejão. A gente vai fazer esse teu debate, a gente faz, a gente faz, a gente termina. Não, mas a gente tem que terminar o debate que a gente tá fazendo pra entrar em outro debate. Claro. Senão é uma maluquice. Pô, os caras estavam conversando sobre um negócio, aí o Calejão, ele defende bastante o governo Lula, um pouco que eu sei, assim, que eu não acompanho muito, mas eu sei que ele defende bastante e provavelmente ele se doeu de alguma coisa que o Jones falou ali. Senão eu chego aqui com vontade de falar de qualquer assunto, eu falo também assim, vamos falar de não sei o quê, vamos falar sobre a questão do neoliberal e da pesquisa. A questão não é falar de qualquer coisa, a questão é que reiteradamente... Semana que vem, essa que é a minha pergunta. Semana que vem, essa é a pergunta. O Trump ganha, o Trump ganha, o dólar vai pra... 6,10, que é o que pode acontecer. Certo. O dólar vai pra 6,10. O Haddad, ele é obrigado, porque dentro dessa lógica, se for Haddad, se for qualquer pessoa que siga essa mesma lógica... Aí vocês já estão entrando no terreno do professor Rock, cara. Se a minha mãe tiver duas rodas, será que é uma bicicleta? É muito sim, né? Aí é muita futurologia, né? O Haddad vai ter que pegar e vai fazer o seguinte, vou fazer um monte de corte pro mercado ficar mais calmo que eu vou pagar. E aí um monte de corte, não tem muito onde cortar. Aí você chega e o Banco Central... Mas já não é isso que tá acontecendo? Um monte de corte aí, um monte de coisa, não é isso que tá acontecendo já no governo? Haddad. Calma, cara. Calma, cara. O Banco Central vai ter que subir juros pra 14%. A minha pergunta é muito simples. Se isso acontecer, que é um cenário mega realista, o que que vai acontecer com a popularidade do governo e com as perspectivas... Evidentemente vai implodir. Mas é só isso que é a pergunta? Ok, isso tá fácil. Isso tá posto. Isso. E o que que vai acontecer? Vai implodir a base social do governo, não tem a menor dúvida. É isso. É só isso. É. E se implodir a base social do governo, aí a gente entra no debate. O que que a gente faz? A gente chora? Não, mas... A gente tá aqui que nem o Jones, né, cara? Assistindo e rindo, né? Isso tá posto. Isso é claro como a luz do dia que vai acontecer. Mas de qualquer forma já está acontecendo. E a questão aqui é que reiteradamente a coisa tá sendo colocada como se fosse mero voluntarismo do Haddad. Como se fosse mero voluntarismo do governo. Deixa o Jones falar. Pelo contrário. Deixa eu só concluir o meu raciocínio, Jones, pra te passar, por favor, porque o Edu me interrompeu no meio do raciocínio aqui. Eu quero te fazer o seguinte, cara. Só um segundo, cara. Eu te interrompi no meio do raciocínio uma ova. Eu cheguei... Pegar fogo. Meu Deus, cara. Que isso, mano? Que isso? Ai, cara. O que que ganha com isso, né? O que que a gente ganha com isso? O que que todo mundo ganha com isso? Eu sei, assim, é importante debater e tal. Mas é como o Eduardo falou, né? É uma conversa de maluco, cara. Conversa de maluco. É aquela história de vou raspar a minha conta pra te dar dinheiro, sabe? Nossa, mano. Que isso? Tava aqui falando com o Jones, você me pediu pra entrar, que não era no horário que você ia entrar. Eu falei pra você, claro que você pode entrar. Não falei, claro que você pode entrar aqui antes, pra participar do debate. Aí você entrou e começou a falar, Jones, a gente ia, aquele debate, agora vamos fazer o debate. Mas calma aí, não foi isso que você combinou comigo. Então é o seguinte, se você entrou aqui no negócio, a gente chega, termina esse debate, terminou o debate, aí você pode debater com o Jones o que você quiser. Só não vem nessa de que eu te interrompi, entendeu? Porque aqui não é palco pra poder também, todo mundo entra aqui e faz bagunça que não é assim, entendeu? Vamos levar numa boca. Não é a casa da mãe Joana isso aqui, né, maluco? Não, tomou a chamada do pai ao vivo, né? Pra ficar esperto. Boa parada. Eu tô colocando uma proposta. Vocês deixem aí nos comentários aí o que vocês estão achando aí até agora, porque pra mim, assim, é maluquice, né, cara? Não ajuda ninguém, né? De verdade, assim, não ajuda ninguém. Atenção, o Jones tava dizendo o seguinte, eu quero debater com você. Se eu posso concluir o raciocínio, tudo bem. Se não, a gente segue. Você pode debater com o Jones o quanto você quiser, só que a gente tá falando de uma notícia aqui, você tá falando de tigrinho, uma pessoa não pode chegar e falar assim, pô, eu quero falar sobre tigrinho. O que você quer falar de tigrinho? Pô, amanhã vai chover. Entendeu? Deixa eu te colocar um negócio. O que tá sendo dito, reiteradamente, é que o governo Lula é neoliberal. Que ele não faz, ele não se conduz da forma... Eu falei isso. Não, pera um pouco, cara. Tô te dizendo, o Jones vem reiteradamente dizendo isso. Ele vem reiteradamente dizendo que o governo Lula é neoliberal. É, mas é. Tô te dizendo que o quê? O governo Lula é neoliberal. Vamos tirar esse bode da sala. Qual é a alternativa que a gente tem? Porque aí vai se dizer que eu tô criando um espantalho, porque se não votar no governo Lula, a extrema-direita volta. O que eu tô dizendo aqui, Jones, é que é hora de transcender o discurso e adotar um compromisso prático. Comprometa-se a se candidatar em 2026 e se você tiver qualquer coisa acima de 9%, eu vou investir na sua candidatura. Eu vou pegar, eu vou raspar tudo que eu tenho de dinheiro e vou colocar 10 mil reais pra cada ponto percentual que você fizer. Parece criança mimada, né, Manu? Assim, eu não conheço ele, não conheço a história do cara, não conheço. Tô julgando o bazar no que eu tô vendo aqui, né, mas parece criança mimada, né? O pai bancou a vida inteira, né? Eu sei lá, talvez se ele trabalha desde que ele tinha 10 anos de idade. Mas dá essa impressão, né? Ah, eu vou pegar meu dinheiro aqui, vou investir. Se você... Pô, coitado. Qual a necessidade disso aí, cara? Ganho o quê com isso? Se você não alcançar, presta atenção, se você não alcançar, se quer os 9%, você doa dois anos de monetização do seu canal pras Cozinhas Solidárias, que é um movimento que eu aposto, eu apoio. Então ninguém, vamos lá, conseguir 9% do Brasil deve ter conseguido, se há 10 pessoas deve ter conseguido isso na história das eleições democráticas. Então esses 10 podem fazer crítica, o resto do país não pode fazer crítica. Todo mundo pode criticar. Atacar sistematicamente. O único projeto que a gente tem pra fazer um enfrentamento à extrema direita em 2026 é um erro. Criticar é uma coisa, Edu. Assim, e o cara pode achar que tá errado, né? Ele pode achar que tá errado. Mas é como se estivesse ofendendo ele, né? Você tá vendo a forma como ele reage e cria esse desafio do nada, que não adiciona nada na conversa, não adiciona nada de nada, né? Ah, não, porque se você conseguir, eu te dou 10 mil reais a cada ponto. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? Precisa, né, disso? Por que que tu não ajuda? Se tu acha que existe uma esquerda que pode crescer, que pode ajudar a combater, porque não existe só o PT de esquerda no Brasil, né? O próprio Jones é de um partido comunista brasileiro. Eu não sei exatamente qual deles. Ajuda o cara. Ajuda o cara. Porque ele só pode ajudar se ele chegar em 9%. E aí? Como é que ele chega no 9% sem ajudar? Ajuda o cara, pô. Ajuda o cara. Atacar sistematicamente é outra. Eu quero ouvir o Jones, se você aceita o desafio que eu estou propondo, ou se não. Por quê? Esse desafio? É infantil, mano. Você já tá desqualificando a minha colocação. Não, mas você concorda que eu chegar pro Jones e falar assim, ó, eu vou apostar aqui com você um x-egue, um x-egue salado e uma coca... O que que é maduro? Sistematicamente atacar o governo de uma forma sem laço? Vai lá, Jones. Fala, Jones. Fala você, vamos. Não, veja, vamos lá, vamos lá. Ah, vem. Eu odeio argumentos de autoridade e coisas do tipo, evita usar, mas eu acho que tem um ponto aqui que é fundamental. O professor Pedro Paulo Bastos, que é economista da Unicamp, ele tem um texto que foi publicado ano passado. Lá, vem. Foi, tá em vários sites, mas também no site A Terra é Redonda. O nome do texto é Não Existe Alternativa? Interrogação. Nesse texto ele faz uma análise de toda a condução da política econômica do Ministério da Fazenda e todos os discursos do Fernando Haddad, mostrando que há uma convergência teórica, política e tática entre a visão macroeconômica da mal chamada Faria Lima, do Roberto Campos Neto e do Fernando Haddad. Os argumentos estão postos lá em detalhes, em detalhes. Um dos exemplos é que o Haddad sustenta, o que é uma falsidade completa, que a taxa de juros tem a ver com as expectativas do mercado, quando quem define a Selic é o Banco Central. O nível de expectativa do mercado a partir do grau de gasto público não tem relação direta nenhuma com a taxa Selic, a não ser uma mitologia neoliberal mentirosa. Então a questão não é ou voluntarismo ou determinismo, César. A questão é, há uma concordância a nível de política econômica entre... Pelo menos a cara dele de estar prendendo, é porque eu não vou ficar na frente do Jones aqui, não vou mudar mais a minha câmera. Mas o Carlos João está com a cara de, ok, ok, estou prestando atenção. O financismo e o Ministro da Fazenda. Tem outro exemplo que eu acho muito bom, que é, teve uma audiência do Ministro da Fazenda com os deputados antes da aprovação do novo teto de gastos. Está no YouTube, a deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, foi e perguntou diretamente para o Fernando Haddad. Ministro, o arcabouço fiscal que você está apresentando dá como limite máximo, essa proposta original, não foi modificada pelo Congresso, já veio assim do governo. O gasto primário do Estado, o que é o gasto primário do Estado? Eu gasto com tudo, saúde, educação, cultura, lazer, proteção no ambiente, etc, etc. Crescer no máximo 2,5% ao ano. Isso é a menor média de gasto público da Nova República, muito abaixo do governo Lula 1 e 2. Você não teme que isso prejudique a popularidade. A capacidade do governo Lula de entregar as suas promessas de campanha foi uma pergunta direta da deputada Fernanda Melchiona. A resposta do Fernando Haddad e César, veja a resposta dele, se quiser eu posso lhe mandar esse vídeo depois, foi, eu acho, abre aspas, eu acho que agora é o momento do investimento privado e não do investimento público guiar o ciclo econômico e nós precisamos arrumar as contas públicas para melhorar as expectativas do mercado, baixar a taxa de juros para alavancar o investimento privado. César, a leitura de política econômica que diz que o centro do ciclo econômico será o investimento privado e que nós precisamos fazer arrumações institucionais para decolar o investimento privado, o nome disso é neoliberalismo. Foi o ministro que disse. O ministro, inclusive na prática, ele criticou os governos Lula passado porque ele disse que o investimento público teve muito protagonismo e que a questão é alavancar o investimento privado. Aí eu chamo outra pessoa, inclusive, que ninguém vai chamar de comunista nem nada. Você pega o livro da Laura Carvalho, a valsa brasileira, você vai ver todo o debate em relação à disputa entre o protagonista e o governo privado, especialmente com o governo Lula 2. Isso é fala do ministro, isso por um lado. Então a gente precisa ter uma análise realista. Toda leitura de macroeconomia, toda leitura de política econômica do Ministério da Fazenda é uma leitura de base teórica e política neoliberal. Se for para chamar outra sumidade, eu chamo o André da Resende para o debate. E na entrevista para o Canal Livre da Band, final do ano passado, ele já colocou isso. Isso que o governo está falando é uma leitura que não faz sentido, porque ele parte de um pressuposto de que o investimento privado vai vir com base na confiança do investidor cortando o gasto. Isso é uma leitura. Deixa eu fazer uma correção só técnica aqui, pequena. Assim, depois dessa aula aí, cara, depois dessa aula aí, se eu fosse o Calejão, eu falava assim, olha, desculpa, gente, eu estou indo embora. Pronto, cara, assume só, sai fora, cara, sai fora, para passar menos vergonha. Porque o cara chega ali com esses argumentos toscos, são argumentos toscos, né? Ele não trouxe nada, né? Lançou um desafio infantil, como o próprio Eduardo falou. Aí o Jones me vem imitar com as 75 referências, o próprio Haddad falando. Mano, pega as coisas e vai embora, mano. Pede licença, diz que deu dor de barriga, finge que está atendendo o telefone, minha avó está doente, sei lá, cara. Pequena, tá? Que é só, Jones, que é importante, e aí a experiência do mercado. Quando a gente fala que o governo, e você está certo quando diz isso, que o governo que decide a taxa de juros, que não é o mercado, que é um erro do Haddad, é, mas aí vem o que eu falei, mas, mas, na lógica atual, na lógica atual, essa frase do Haddad tem sentido. Por que que tem sentido? Porque as operações do mercado, ou seja, quando você vai pegar um carro e compra um carro financiado em três anos, quando você compra um imóvel financiado em 20 anos, essa taxa de juros não é a taxa que o Banco Central define. Essa taxa de juros, quem define, é o mercado futuro de juros. E o mercado futuro de juros é um mercado expectacional. Então, só essa correção que eu acho que é importante as pessoas... Por que que eu estou falando isso? Porque como eu conheço meus camaradas do mercado financeiro, senão os caras vão chegar falando, tá vendo que aqueles caras não entendem nada de mercado? Então, é o seguinte, o governo realmente define isso, mas o mercado tem esse poder, e tem esse poder porque a gente deu esse poder ao mercado, e existem instrumentos para tirar esse poder do mercado. A gente vai ver se a China funciona dessa forma. Não funciona, né? Não funciona. Aqui, todo mundo tem que baixar a cabeça para o governo, é isso aí. ...o que a gente deveria fazer, mas hoje o mercado tem esse poder de simplesmente por causa... E não aceitou, vai de Jack Ma também. ...de expectativas, subir a taxa de juros futuro e impactar o rumo da economia. Então, nesse sentido, essa frase, ela cabe porque a gente vive dentro dessa lógica que a gente não quer enfrentar. Perfeito, Edu, mas assim, o mercado, o mercado não consegue definir o preço dos juros para os títulos da dívida pública e os títulos que são os LPN, o mercado, ele consegue ter uma precificação nisso, mas também por um erro de política institucional neoliberal, o B do FHC, que é o banco... ...ele consegue, mas você deveria enfrentar esse poder do mercado conseguir fazer isso. Porque quando você dá para ele esse poder, você se torna para sempre o refém, que tem que fazer o que o cara quer, entendeu? Tem mais 20 minutos, hein? É isso que eu ia falar, porque o Banco Central do Japão, ele precifica a taxa de juros de todos os títulos, de curto, médio e longo prazo. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, a gente tem uma dinâmica de funcionamento do Banco Central, que é parte do modelo neoliberal, que o Banco Central é omisso na regulação da taxa de juros, dos títulos de longo prazo e deixa livre especulação do mercado. Aliado a isso, a gente tem um mercado de câmbio ultra desregulado, também outro legado neoliberal que o economista Pedro Rossi vive debatendo sobre a necessidade de a gente ter um processo de regulação maior sobre o mercado de câmbio para reduzir a capacidade de ataques especulativos na economia brasileira. Então, tem uma série de debates aqui para fazer sobre as mudanças no Banco Central, sobre as mudanças no mercado do câmbio e, no limite, o maior controle da conta de capitais, que, de novo, é um legado neoliberal do FHC que está mantido até hoje, que ninguém mexe na conta de capitais do Brasil. Agora, veja, isso por um lado. Por outro lado, eu respondo diretamente à pergunta do César. Veja, César, eu dei uma entrevista para a Rádio Jornal no dia da votação de segundo turno, né? Querido Marcelo, radialista muito famoso e respeitado aqui de Pernambuco. E o Marcelo me perguntou se eu serei candidato em 2026 a o quê. E aí foi que eu respondi ao Marcelo na demagogia, fugindo da pergunta, não, é o que eu acredito mesmo, eu respondi ao Marcelo. Querer ser candidato, eu quero, e não é segredo para ninguém, que eu gostei muito de disputar a eleição, eu acho uma experiência muito importante, eu acho que é fundamental politizar e disputar esse espaço. Dito isto, eu respondi para o Marcelo, em Pernambuco a nossa prioridade, e falei o conjunto de lutas que o PCBR está tocando no Estado, como em relação ao transporte público. A gente está tocando aqui uma campanha, caro, lotado e ruim, para inserir no transporte da região metropolitana de Recife, que Recife, não sei se tu sabe, tem um trânsito mais lento do Brasil, né? A mobilidade urbana de Recife é pior que a de São Paulo. Ficou a informação aí, para quem não conhece Recife. Então, eu te responderia a mesma coisa. Veja, 2026, ele é um processo apelado, né? O que vai acontecer no final do ano, o que vai acontecer em 2025, o que vai acontecer em 2026, tem impacto direto no processo eleitoral e no resultado eleitoral. Então, veja, vai ser muito difícil, por exemplo, fazer campanha para o Lula. Pronto, você quer fazer campanha para o Lula. Vai ser muito difícil fazer campanha para ele, se, por exemplo, for atacado o piso constitucional da saúde e da educação. Você vai chegar para sindicalistas, você vai chegar para militantes, você vai chegar para gente que tem 40, 50 anos de luta em defesa da educação pública. E como é que você vai pedir para fazer campanha para um projeto político que fez, por exemplo, o que a FHC não teve coragem de fazer, ou com relação de forças, o que o Colo não teve coragem de fazer, que é atacar uma conquista constitucional. O BPC, o BPC, César, veja, não é aposentadoria. O BPC é diferente. O BPC foi aprovado um projeto de lei que coloca como meta cortar 11% dos beneficiários do BPC. Quem recebe BPC é gente que está passando fome. Como é que a gente vai justificar isso? Então, ao meu ver, existe uma prioridade aqui nesse momento. Qual é a prioridade? É dar um freio de arrumação nessa política econômica do governo, derrotando o pacote de ataques propostos pelo Fernando Haddad e colocar em tela dois temas centrais que o governo sempre fugiu e que agora está cobrando preço. Qual é o tema? É a privatização do Banco Central, que reduz a capacidade de soberania monetária do governo brasileiro para tocar a política econômica e enfrentar, inclusive, as especulações... Tem que ser que nem aqui na China, cara. O governo que manda e pronto. ...mercado e é derrubar o novo teto de gastos. Porque eu disse isso em 2023. Não existe na China. Com o teto de gastos, não tem como esse governo dar certo. O governo morre a partir do momento que ele adota o novo teto de gastos e não adotou por causa do Congresso. O projeto já saiu uma porcaria do governo. E aí, declaração do Fernando Haddad, e não é minha, o Fernando Haddad declarou, está na imprensa. Se vocês quiserem, nos comentários, depois eu posso colocar as links. Para formular a proposta do novo teto de gastos, César, ele só ouviu o especulador Felipe Salto, historicamente ligado ao PSDB, e o Roberto Campos Neto, ele não viu o ICL, ele não viu a CUT. Me dá um segundo, querido, por favor. Você continua na sua... Cara, como eu falei, fosse eu, né? Fosse eu, não teria nem entrado naquilo ali, porque eu não vou me meter a discutir com o Jones Manuel, debater com o Jones Manuel, porque justamente, assim, eu já acompanho o trabalho do Jones há um tempão, e o cara me traz o número de páginas de livro que ele leu, sei lá quantos anos atrás, cara. É uma referência atrás da outra, então, assim, né? Eu já não faria isso, né? Aí, depois da porrada que ele tomou, eu devia ter, como eu falei, eu estou com dor de barriga, eu preciso sair, sabe? Eu esqueci minhas roupas no varal. Sua mesma linha de raciocínio, tentando enfatizar que o governo Lula é neoliberal. Antes de eu entrar na sala, você estava dizendo que o governo Lula não tem a aprovação, que ele está no mesmo nível de popularidade de um governo que matou todo mundo. Me parece que você está se reformulando agora, porque você percebeu a natureza do desafio que eu estou te propondo. A gente está falando de renovação das esquerdas. Não tem desafio nenhum, de verdade, assim, não tem desafio nenhum. Ninguém vai lembrar disso aí em 2026, cara. Se a gente está falando de renovação das esquerdas, e eu já te disse que o governo não é neoliberal, a gente pode tirar esse bode da sala. Esquece o governo Lula, Jones. É, mas formas e formas, né? O cara chega falando, é, porque, que nem a Tati, não dá, né, cara? Vamos trabalhar revolução, vamos trabalhar renovação. Se esse é o caso, para além de fazer react em rede social, a gente precisa se comprometer com algo efetivo. Você precisa se comprometer, você não está criticando a mobilidade urbana de Recife, ou de uma capital do Nordeste, ou de que quer que seja. Você está criticando o governo federal. O Jones, literalmente, foi candidato a governador, né, de Pernambuco. Estou falando de fazer coisas reais, porque ele falou, né, que o Jones não pode ficar só fazendo react na internet e tal. Primeiro que o Jones não é de fazer react, né, ele tem muito mais vídeo ensaio. E outra que ele foi, literalmente, candidato a governador, ele tentou fazer alguma coisa. Aí quer dizer que ele não pode criticar o governo federal? Não dá para entender, né? Você está dizendo que você tem soluções melhores e mais adequadas. Você vai implementar essas soluções como? Através de revolução? Pegando em armas? Não vai. Eu estou te dizendo que você não vai. É uma pergunta retórica. Você não vai implementar isso através de revolução armada. Então você vai ter que passar pelo processo eleitoral da democracia liberal burguesa, certo? Para isso, meu caro, você precisa se candidatar, velho. Que foi o que ele fez na última eleição, né? Você precisa botar a tua cara para 2026 e ver o que acontece. É verdade o que o Edu falou? É verdade. É difícil fazer 10%. Agora, esse é o único caminho. Ninguém está dizendo que você tem que se eleger. Ninguém está dizendo que você tem que ir para o segundo turno. Ninguém está dizendo que você tem que fazer 20%. Ninguém está dizendo que você tem que fazer 15%. Agora, se você não consegue botar de pé uma candidatura minimamente competitiva, fica difícil continuar atacando reiteradamente o projeto que está aí. O projeto é neoliberal, ele é insuficiente, a gente fica bravo. Não tenho a menor dúvida. Agora, eu estou disposto a investir o pouco dinheiro que eu tenho. Não acho que seja infantil essa proposição. Se vocês me permitem, eu te faço um desafio saudável. Uma proposta. Que é, lance a sua candidatura, Jones. Se você fizer qualquer coisa acima de 9%, eu venho do meu carro, raspo tudo que eu tenho de dinheiro e coloco 10 mil reais por cada ponto que você fizer. Nossa, que vergonha, cara. Que vergonha. O Eduardo Moreira, já falou na cara dele, isso é infantil, o cara fica ainda, né? Quer dizer, de novo, o Jones já foi candidato em 2022. E aí? Ele deu a cara dele a tapa, foi lá, participou, fez a campanha dele, etc. Pô, beleza. Mas se não conseguir mais de 10%, não pode criticar o governo. Tem que ficar aceitando. A gente tem que aceitar a migalha. Ah, porque é a única esquerda que combate o fascismo, grande o suficiente pra combater o fascismo. Sim, até certo ponto é. Isso aí quer dizer que a gente tem que aceitar tudo. Não, porque o fascismo, se não o fascismo, vai voltar. Se você não chegar nisso, você transfere dois anos de monetização do seu canal pras cozinhas solidárias. Vamos lá, cara. Deixa eu falar um negócio aqui. Não, de uma boa. Isso é importante. Em primeiro lugar, eu acho feio pra caramba num país que nem o Brasil, a galera ficar falando, branco, rico, ficar falando que vai dar 10 mil reais pra cada ponto que não sei o quê, num país onde a galera não tem onde comer. Você acabou de falar, quem é branco, rico? Nós somos branco, rico, perto do Brasil e estamos falando que vai dar 10 mil pra cá, 10 mil pra lá. É bem isso mesmo, cara. É bem isso mesmo, mano. Nossa, cara. Que vergonheira isso aí, cara. Eu acho isso horroroso. Segundo lugar, o seguinte, pra mim, qualquer pessoa, qualquer pessoa, eu estima o processo de renovação da esquerda. Eu esperei tudo o que tu falou. Qualquer pessoa que estiver no Brasil, me ouve, por favor. Eu ouvi tudo. Eu ouvi tudo o que você falou. Eu ouvi tudo o que você falou. Segundo o seguinte, qualquer pessoa que estiver no Brasil pode ser o Haddad. Por isso que não tem nada pessoal contra o Haddad. Por acaso, eu acho que o Jones até tem, né, um lance ali pessoal que eu já ouvi nos negócios. Eu não tenho. Eu sou amigo do Haddad. Eu gosto do Haddad pra caramba. Acho um dos caras mais bacanas que eu já conheci pessoalmente. Mas eu acho o seguinte, se você botar o Haddad, se você botar o Malan, se você botar o Calejom, se você botar o Jones, se você botar o Glauber, se você botar a Laura Carvalho, se você botar a Mônica Debole, se você botar qualquer pessoa naquele cargo sem mudar a lógica, a lógica como funciona o nosso sistema. O que é a lógica? Na mão de quem que está a dívida pública? 90% na mão dos bancos de investimento, dos fundos de pensão e dos investidores estrangeiros. Como que nós vamos fazer isso? Por exemplo, fazendo uma caderneta de poupança competitiva, onde em vez de botar CDB em Banco Master e nesses outros bancos, você capta 2 trilhões de reais pagando 90% do ano que não faz. Por que, meu irmão, tu vai ter que entrar em algum momento e entrar em conflito com a Faria Lima? O que você, o que você, o que você, o que você não está entendendo é o seguinte, o que você não está entendendo na minha opinião, né, que cada um aqui tem uma opinião diferente. Nossa senhora, cara. Não existe, não existe uma mudança se essa mudança não for pressionada e se não tiver ali um cheiro de conflito, um medo de conflito. anistia para a galera que tentou dar um golpe de janeiro, né, do ano passado, foi no passado, né, foi no passado. É um absurdo, cara, não tem anistia, não tem anistia. Golpista nem fica preso. Não tem anistia. É um absurdo, cara, é um absurdo, um absurdo. Essas coisas não deviam acontecer, cara. Tem uma galera que é política hoje que na China não serviria nem para síndico de prédio. Bolsonaro é um. É agrário. Não tem um, enfim, o Jones Manoel no Ministério do Trabalho. Não tem o conflito. O que que é? Você está falando de renovação na esquerda, cara? Mas o que eu estou estimulando a renovação na esquerda? Estou estimulando a renovação da esquerda, Jones. Se você conseguir, eu te dou 10 mil. Quer estimular a renovação da esquerda? Dá dinheiro agora. Porque tem um monte de esquerda, né? Tem vários partidos comunistas, tem vários partidos de esquerda. Quer estimular? Dá voz para essa galera, dá dinheiro para essa galera. Agora, não depois que o Jones fizer 10%. Eu defendo, eu defendo. Não faz nada assim. É assim. A opinião do Eduardo é diferente da do Calejón. A opinião do Calejón é diferente da do Jones. Mas a única coisa que eu tenho muita, assim, convicção é o seguinte. Se a gente, se a gente não apostar minimamente no conflito, a chance de mudar é zero. É zero. Isso é verdade, cara. a gente tem um presidente, Lula, que é um cara que está, assim, em termos de personalidade, remando sozinho. A gente não consegue vislumbrar uma pessoa que o substitua com o carisma que ele tem. Mas isso também é por culpa do Lula, né? Que ele não deixa ninguém crescer em volta dele, tanto que o apelido dele é o Calipto. Mas o cara Lula indo contra a Venezuela, por exemplo, tem umas paradas aí que não dá, né? Não dá para aceitar de boa. com a popularidade... Mas aí que está. Mas isso é um problema. Porque o Lula pode chegar na próxima eleição e falar o seguinte. Olha, eu não vou me candidatar. E se a gente tem, e se a gente tem uma mobilização social de 10% de pessoas que estão insatisfeitas, mas estão acolhidas dentro da esquerda na sua insatisfação, isso decide uma eleição a favor de quem o Lula indicar, por exemplo. Pô, quanto que foi de gente em São Paulo que não foi votar? Foi uma porrada. foi tipo 30 e poucos por cento. O negócio assim, foi um negócio absurdo de gente que simplesmente não foi votar porque não vê, provavelmente não se vê representada no que está rolando no país hoje, né? Em São Paulo, na verdade. Porque você acolheu essas pessoas. Você deu para essas pessoas um lugar onde elas falam caramba, realmente eu estava insatisfeito com isso e eu não tenho os 10%. Eu não vou pagar 10 mil reais para cada ponto que eu conseguir, não sei o quê. Mas eu estou, irmão, eu estou aqui num lugar que me acolhe e que ainda acreditam na utopia. E é desse lugar, se eu não tiver a opção, que eu vou votar no Haddad se ele for o candidato do Lula. Eu tenho certeza que o Jones, se só tiver o Haddad e o Bolsonaro, o Jones vai votar no Haddad. Vai votar no Haddad, Jones? Claro que vota. Vai votar no Haddad? Haddad e Bolsonaro, você vota em quem? Só um momento que tem uma questão anterior. Não, não, não. Tem uma questão anterior. Vai votar no Haddad, Manoel. Bom, rapidão. Tem uma questão anterior. Primeiro, vamos lá. Eu sou militante. O cara parece ser um adolescente, mano. Eu sou militante há mais de 10 anos. Sou dirigente nacional da minha organização, o PCBR, então eu não fico só fazendo react em rede social. Eu acho muito ruim, Kalejum, você querer resumir um trabalho de comunicação digital que inclusive o ICL também faz, que a gente está disputando opinião pública, está disputando corações e mentes das pessoas. E eu vejo você fazendo a mesma coisa, por exemplo, que o trabalho do Lula, Jones. Jones, é só te pedir uma coisa atrás. Não, mas é que ele tem que sair, eu tenho que sair também. Ele tem que pegar um avião e eu tenho que sair porque eu vou pegar um avião hoje também. Você vem fazendo isso com o trabalho do Lula, que é um cara que luta há 50 anos por emancipação popular de uma maneira absolutamente irresponsável. Eu consigo falar. Vamos lá, vamos lá. É curioso. É uma ironia muito ruim que poderia se dispensar, especialmente considerando o quanto eu respeito que você está falando de react em rede social. Isso por um lado. Por outro lado, veja, se tem uma segunda caricatura que é a fica atacando o governo, veja, não estou atacando o governo, estou atacando políticas concretas neoliberais. A minha questão não é com o Chico, Francisco ou Manuel. Eu não tenho nada contra pessoalmente o Haddad. Eu tenho um contra... Ele só é neoliberal. Se ele não fosse neoliberal, quem sabe até gostasse dele. Mas assim, meu debate aqui é qual vai ser a orientação de política econômica no Brasil. Meu debate aqui é que projeto vai ser encaminhado na luta de classes no Brasil. Então, o projeto que a gente defende é o quê? É o projeto de ataque ao PIS Constitucional da Saúde e Educação? É o projeto de ataque ao BPC? É o projeto do BNDES? Só um momento, César. Só um momento, César. É o projeto do BNDES que está financiando privatização de escola, de presídio, de hospital, de parque, de pracinha. esta é a crítica. Então, assim, ao invés de tirar, ao invés de colocar o foco no conteúdo da crítica, no mérito da crítica, se tira a medida de debate e se faz uma análise que é assim, ah, não, está criticando ou o governo Lula, está criticando ou Lula. Não. Não, e só pode criticar se tiver dois dígitos de uma eleição metafórica aleatória. É uma crítica à medida. E aí, dando um exemplo bem concreto, já que a gente está falando de eleição em 2026, historicamente, funcionalismo público, estadual e municipal, é uma base eleitoral de votos muito importante para as esquerdas no Brasil. A partir do momento que o governo federal sai financiando o PPP, parceria público-privada em todos os serviços públicos com dinheiro do BNDES, ele está atacando uma base social historicamente de esquerda, dado que, por exemplo, na educação infantil, nas creches, no âmbito municipal, está sumindo do Brasil o concurso público e funcionalismo público direto nas vagas de creche. Isso vai ter impacto eleitoral de longo prazo. Então, em Recife, em Salvador, em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, por exemplo, não se tem mais criação de vaga de creche com a administração pública direta. Isso estabiliza uma base social. Eu vou pedir para te dar uma 30 segundos para concluir. Eu passo para o Calejom, o Calejom faz uma tréplica e aí eu tenho que sair, eu tinha que até dar um recado. Isso aí há 25 minutos atrás. Nossa, tem mais 10 minutos. Você finaliza 30 segundos, você finaliza... Essa vergonheira. Aí se desestabiliza uma base social, isso enfraquece uma base social e tem consequências eleitorais também negativas. Então, meu debate aqui é um debate estratégico sobre luta de classes, sobre rumo de política econômica. E aí, César, o desafio sobre 2026 é um ótimo desafio. Eu faço um desafio para você também, eu topo o seu desafio. Está fechado. meu desafio para você é você passar o resto do ano em 2025, vai estar passando o pano com a política econômica neoliberal que está atacando direitos históricos da classe trabalhadora se somar à luta para defender o Piso Constitucional de Saúde e Educação, o BPC, a Previdência Social, a avaliação do salário mínimo. Porque não basta dizer retoricamente da boca para fora que é contra e toda vez que vem a crise passar o pano e colocar em baixa temperatura. Está em questão concretamente um dos maiores ataques da história recente desse país aos direitos da classe trabalhadora para atender os ditames do Deus Mercado. A questão simples e concreta é. Não dá para ser em um ouvido aqui falando pelo amor de Deus acaba que é acabado. Dois minutos o candidato aqui. que você aceitou o meu desafio de que se você não chegar nas duas casas nos dois dígitos de intenção de voto em 2026 você transfere dois anos da renda de monetização do seu canal para as cozinhas solidárias. Você aceitou isso no ar. Está posto. Você acabou de dizer que aceita. Não só eu não passo o pano como eu te disse explicitamente que o governo Lula é o neoliberal. Eu comecei te dando esse argumento, cara. Desde o começo do nosso debate não hoje em outra ocasião eu te disse eu concordo que está errado mexer em BPC que está errado desvincular piso constitucional do que quer que seja que eu sou contra a privatização de SUS isso está posto. Ninguém está passando o pano aqui, Jones. Agora a questão é o seguinte atacar sistematicamente faz com que as suas falas por exemplo estejam sendo usadas por um cara como Kim Paim, cara. Um ícone da extrema direita está te chamando de nosso companheiro e esse material está viralizando. Ah, porque com certeza o Kim Paim que é uma pessoa altamente conhecida tem zilhões de seguidores com certeza esse cara é mais importante do que as besteiras que o Haddad faz. Com certeza. Com certeza. Então isso é sim um ataque. Não tenho a menor dúvida. E isso é muito ruim. Atacar de forma sistemática e reiterada é muito ruim. No mais eu concordo com você a gente precisa trabalhar processo de renovação na esquerda. Não é isso que está posto. É isso que a gente acabou de combinar aqui. Se você chegar até eu não sou rico não tenho esse dinheiro sobrando se isso for o caso e Jones eu voto em você cara eu espero que seja porque eu honestamente acho que a gente precisa de um processo de renovação eu vendo o Corolla 2015 que eu tenho para sim colocar 10 mil reais por cada ponto que você fizer se você chegar em 10% pera só um pouquinho produção eu vou colocar 100 mil reais vendendo o carro enfim raspando tudo que eu tenho parece um adolescente cara meu Deus do céu o chefe dele já falou meu cara isso é infantil o cara continua pobres para fortalecer a tua campanha se você não chegar nos 10% você vai converter dois anos de renda do teu canal de monetização para as cozinhas solidárias se aceitou isso no ar tá posto eu vou conversar com eles no mais não tem passação de pano nenhuma eu concordo que o que tem que ser criticado será criticado e também me preocupa fazer essa crítica sem ter nenhum outro projeto de disputa política organizada eu vou conversar com eles no mais não tem passação de pano o que o João vai falar mais aqui perfeito veja César eu vou ser muito sincero contigo pra mim assim o que tu tá praticando aqui é um cinismo escancarado eu vou ser um ataque pessoal posso propor eu vou propor um negócio legal vocês vão gostar me permita agora não 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 me permita agora aqui vou usar agora vou usar o meu poder capitalista de controlador meu poder capitalista de controlador aqui do site só pra eu poder propor uma coisa porque propor é o seguinte vamos fazer um debate organizado porque eu sei que o Jones tem um avião pra pegar ele tinha me falado que tinha 10 e meio o avião ontem eu tenho que sair também porque eu tenho 10 horas e hoje a noite eu vou viajar é sobre isso o meu recado vamos fazer um bate-papo entre você e o Calejão com o tempo você topa Jones da gente fazer aqui no o Céreo esse bate-papo tava marcado já o Calejão desistiu de bater comigo não sou eu que desistir quando eu pedi pra entrar o Jones mostra depois acho que num vídeo dele que o Calejão falou que não queria fazer mais mas é isso aí tá bom dessa vergonheira de verdade sem necessidade o cara tomou as dores não sei porquê não consigo entender como eu falei eu não sigo ele não entendo porque ele tá tão dodói dessa forma mas se comportou como um adolescente argumentação muito fraca tomou uma aula do Jones e com desafio nas palavras do Eduardo extremamente infantil